Soltou aí, ô, combatantes? Sim, senhor. Tá fazendo uso do kit costura? Sim, senhor. Pela primeira vez? Sim, senhor. Tá vendo como é útil? É a barrigueira. Mas vocês estão prendendo? É obrigatório prender a barrigueira? Ou não? Facilita muito, senhor. Ah, é o Pedro que tá aí? Sim, senhor. O Marujo? Sim, senhor. Eu nem sabia que era você, viu? É o próprio. E aí, não é obrigatório, né? Ou eles mandam colocar? Sim, senhor, manda. Manda colocar? Então, por isso que você já tá dando uma ajeitada aí. Também, senhor. Porque facilita muito. É. E a mochila molhou tudo aí dentro ou não? Como é que tá a situação? Pelo menos lá de fora parece que tá tudo molhado. E do dentro? Mas conseguiu proteger pelo menos alguma coisa? Roupa de muda, esses troços? Sim, senhor. Protegeu ou não? Sim, senhor. Vocês estão podendo trocar à noite ou ainda não? Sim, senhor. À noite troca. Bota seca. Dorme. Depois de manhã bota molhada, é isso? Sim, senhor. É isso mesmo? Na ESA eu fazia assim. Eu dormia com uma seca. De manhã eu acordava mais cedo, trocava, botava... O coturno nem entrava direito porque era de couro. Não tinha salona do lado, sabe? Era de couro tudo. O coturno inteiro, sabia? Hã? O pé ficava inchado na hora que você colocou. Hã? Não, não tinha salona não. Era todinha de couro. Tá tudo certo aí, ô Guerreiro? Qual que é a maior dificuldade aqui agora que você encontrou? Senhor, o tempo. O campo. Tempo? Tempo. E deslocamento também ou não? Deslocamento também pesa, senhor. A mochila tá pesada. Mas o tempo que dão é... Mas o tempo frio é que... Pra cumprir o tempo. Pega. Se eu fosse escolher um fator aqui, pra esse campo seria o tempo frio. É. E mudou. Mudou da água pro vinho, né? Sim, senhor. Já fazia meses que eu não soube aqui. É. Vocês pegaram chuva e frio. Mas faz parte. É pra não esquecer mais. É. O sofrimento é agora, mas depois você vai falar, caramba. Até que tava bom e eu não sabia. É Deus abençando o aluno, senhor. É. É isso aí. São pai, o presente. Dizendo que é pra você fazer infantaria, viu? Sim, senhor. Ô, combatente. Nós, fora. Tem que encher o cantinho lá, hein? Aproveita. Eu acho que eles vão pra uma pista... Cumprida aí. Longa. Eu não fui ainda, não. Não. Tudo tranquilo aí, ô, guerreiro? Sim, senhor, capitão. Sim, senhor, capitão. É, também. Tá tudo bem, né? Tá todo mundo bem aí. Tudo tranquilo, sorridente. Olha lá, o guerreiro botando a mochila, toda molhada. Nossa, é. Eu sei como é que é. Incha tudo as mãos, pé. Nada funciona. Não acha nada. Não vê a hora de acabar, né? Quero a minha casa. A sexta sempre chega? É, chega. Vai chegar, vai chegar. E junto com ela, eu acho que é a terça pra prova. Vai chegar.